E tal, tal, rapaziada, VT na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Os minigames de hoje serão com o gear de recarga de tiros de alguns brawlers aí Eu nunca fiz nenhum tipo de minigames com esse gear, então hoje faremos e será de movimentação, beleza? Criei um mapa incrível aqui para testarmos alguns brawlers aí que tem esse gear, beleza? E também vamos estar mostrando a nossa movimentação hoje Bora lá pro game Vamos lá, rapaziada, já estou aqui no game, beleza? É um mapinha aqui bem simples, mano, e esse mapa a gente vai estar usando durante todo o vídeo, beleza? Eu anotei aqui no meu celular quais os brawlers que tem atualmente esse gear aqui de recarga, beleza? Que recarrega seus tiros 15% mais rápidos Os brawlers são o Griff, o Colt, 8-Bit, Belly, Brock, Rico e Bo Os únicos brawlers que a gente não vai estar utilizando nesse minigame é o Bo e o Griff, beleza? O resto a gente vai estar jogando aí uma vez com cada um deles, tanto de Max como com ele, beleza? Será dividido entre 5 para cada equipe, onde os 5 de cima irá atirar e os 5 de baixo irão esquivar E cada um, brawler, a gente inverte uma vez, beleza? Espero que vocês tenham entendido Se não entenderam, vão entender aí durante o vídeo Mas é isso, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação E bora pro vídeo, doidão! Vamos lá, rapaziada! O primeiro que a gente vai estar indo é o Brock, beleza? As Max já estão posicionadas ali, cada uma com 3 powercups E no 3 vai estar valendo, beleza? Boa sorte aí, tropa 1, 2, 3 e... Vamos lá, bora aqui Bora, velho, as Max aí Vamos ver as Max se movimentando O Cadu tá ali na mão Já teve que voltar Toma, toma Olha o Bahia, olha o Bahia Ave Maria, calma, Bahia Calma, Bahia Eita, preluxante se lascou aqui, velho Já morreu outra Bora aqui, bora Ó a Max Mano, tem um pixel no final de cada mapa, rapaziada Então, tipo, se você fica no pixel Ai, calma, calma, calma Que eu tomo um tiro aqui do Rani Vamos lá tentar finalizar essa Max Já foi, mano Vamos trocar agora, gente Foi muito bem aqui com o Brock E vamos ver se é tão difícil assim mesmo Ir de Max, beleza? Vamos lá, rapaziada Vez agora que eu estou de Max, beleza? No 3 já vai estar valendo, tropa 1, 2, 3 e bora Aqui nos bora Tá valendo aqui Não, os caras já usaram Não, calma Calma Que beleza, beleza Bora, bora Corre, 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 beleza? Beleza, movimentei bastante Calma, Lele, calma, Lele Segura a Sidra, meu parceiro Recupera a vida aí Que ninguém é de ferro Beleza, movimentei demais Um blocão aqui Bora, quins, bora Bora, quins, bora, velho Ai, ai, ai Esse tiro da explosão aí É muito complicado Muito complicado a explosão Mas vamos lá Vamos na paciência aqui Movimentando Bora, quins, bora Max cabeçuda Movimenta, movimenta Usa super Bora, quins, bora Ave Maria A cabeçuda Tá com tudo, tropa A cabeçuda Tá com tudo Calma, calma, calma Calma lá Que os carinha Tão focando pesada Aqui agora Movimentação Calma, toma Toma, toma Ave Maria Ajuda Ajuda Acerta um tiro Vai, acerta um tiro Vai, acerta um tiro Vai, acerta um tiro Isso aí Não dá pra tirar em vocês Que fica tirando um Aí eu ainda omitei a área aí Tava menor ainda Não vem não Vamos lá, rapaziada A gente conseguiu aqui Vamos pro segundo aí Que mamãozada Que mamãozada Que mamãozada Não remete a ouvir um leão Não remete a ouvir um leão Vamos lá, rapaziada Segundo o Brawler A testarmos o gear de recarga É o coach, velho E bora, quins, bora 3, 2, 1 Boa sorte aí pras max Já tá valendo, rapaziada Vamos lá, vamos lá Quem será a primeira max A usar super Foi o Xandes aí, velho Bora, quins, bora Ele tá na movimentação ali E vamos lá, velho As outras max Tem que avançar aí também, tropa Não só pode deixar uma max Na frente, não Toma Opa, o cara ali Avançou bastante agora Vamos lá, vamos lá Focar o JP E lembrando que o coach Tem que estar de alcance, velho Porque senão Não vai conseguir o range aí, não, hein E... Mano, por que que o Lele Tá lá no final? Calma aí, Lele, rapaz Calma aí, velho Vamos focar o pessoal Aqui na frente, mano Tem um cara muito Lá na frente, hein, tropa Ajuda Ah, você tem a frente inteira Você tem a frente inteira Beleza, beleza Max, muito miada aqui, tropa Beleza, mais uma miada Bora, 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 bora Bora, timão Bora, timão do tiro Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma lá, calma lá, calma lá Beleza, beleza Agora os max dos caras Tão mitando Nossa Mano, eu acho que 4 max iriam conseguir, rapaziada O negócio aqui de coach Pelo visto, eu achei que fosse mais fácil, mano Mas complicou mais As max conseguiram desviar bem mais agora E agora é a nossa vez de ver se realmente O coach é ruim aí contra a max Ou se foram as max que foram muito boas aí Vamos lá, rapaziada Agora já tô de max aqui contra os coach No 3 vai tá valendo, hein 1, 2, 3 Bora, quins, bora, timão Bora, quins, bora, timão Quem vai começar aí? Quem vai começar, beleza Já usaram o super ali, interessante Bora, 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 bora Boa, Lele abriu aí o espaço pra nós ir, tropa Bora, quins, bora O homem vai pro reto Ave Maria é o melhor do mundo É o melhor do mundo Calma, Lele, calma, Lele Bora, bora, bora Agora eu vou tentar movimentar aqui um pouco Boa, 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 boa Nossa, nossa Ajuda Ajuda, 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 ajuda Fica pra vida, pra vida Toma Ué, nos mataram, velho Morreu 3 gold, tropa Morreu 3 gold Os caras é muito ruim Os caras é muito ruim, tropa Bora, 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 equipe Bora, equipe, bora, equipe Aí, 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 aí A gente já desmatou o time inteiro Ai, ai, ai Parabéns, gente Parabéns Mano, 4 max do meu time passou aí E, realmente, desviar de coach Eu acho que foi até um pouco mais fácil do que o Brock E vamos para o próximo agora Que será o 8-bit Vamos lá, rapaziada Começando de 8-bit aqui Boa sorte aí pras max Já tá valendo Bora ver aí Se o 8-bit é bom pra tá matando elas, hein Bora, quins, bora Toma muito tiro aí Acessório utilizado aqui Por parte minha Por parte do meu parceiro ali também Bora, quins, bora É muita bala, hein Ave Maria, o Cadu ficou miado ali, velho Cadu ficou miado O JP tá tentando passar aí Bora, bora, bora Tem que ir trafagando Oxe, tem um cara que tá lá na frente, ô Bahia Você tá metendo essa É mesmo? Olha lá, hein, o cara aí, ó Bora, JP, bora, JP Calma, calma, toma Vamos na frente ainda Vamos na frente Puxa na linha da chefe Ave Maria, toma Eu aceitei um mentão, hein Toma, toma Toma, bora, bora Beleza, beleza Boa, bora Opa, opa, opa Calma lá, calma lá Matamos uma já Matamos uma já Vamos lá, time Opa, opa Isso aqui tá rápido, hein Isso aqui tá rápido, hein Tá bom demais Toma, toma, toma Nossa, 200 de vida 200 de vida Toma, matei, matei, matei 3 max, rapaziada 3 max aí Vamos focar, vamos focar Vou usar um acessóriozão aqui Calma lá Fiquem parados, 8 miss Fiquem parados, velho Beleza, beleza, beleza Ai, ai, ai 2, 2 Vai passar 2 max Beleza, passou 2 max, família Beleza O time deles Passaram 2 max Vamos ver agora o meu time Quantas irá passar Ou se nenhuma, mano Vamos lá, tropa Toda de max aqui agora No 3 vai tá valendo 1, 2, 3 Bora lá, timão Bora, 15, bora Ave Maria Quem é que vai abrir aí A linha de frente Bora, eu vou, eu vou Ave Maria, bora Bora, 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 bora Vai lá, Lili Vai um pouquinho, Lili Vai um pouquinho agora Vai lá, vai lá, vai lá Bora, timão, bora, timão Cada um tomou Ai, cada um tomou Tá rindo, né, velho Tá rindo Bora, bora, bora O Lili tá arriscado Corre, Lili Corre, Lili Corre, Lili Ai, 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 ai Beleza, beleza Tem que passar 3 max, velho Vamos, vamos Vou usar super aqui Pra encolhejar o time Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 3 max Se nós 3 passar, nós ganha Se nós 3 passar, nós ganha Usa o super aí, velho Bora, bora, bora Aí, aí Calma, 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 Yuri Calma, Yuri Ai, ai, não, velho Ah, não, velho Ah, não, mano Caramba Consegui passar, rapaziada Mas eles passaram com Com dois Brawlers Então eles ganharam Vamos para o próximo Brawler Agora que será o Rico Beleza Bora, quins Bora, tropa Vez dos Rico Agora no 3, hein 1, 2, 3 Boa sorte aí Para as max Vamos lá As max ali, ó Toma É só balinha de qualidade Aqui, velho É só balinha de qualidade Monstra Vamos se dividir aí, Rico Opa, opa O Xandes O Xandes meados Calma, calma, calma Calma, calma Não usa esses acessórios bizarros Não, Rico Não usa, não Oxe, o Mico Tá prelo Fumaram o Xandes ali, hein Que time bom Que time bom Bora, bora, bora Opa, opa Opa, opa Os da frente, velho Ah, vocês tão focando Um aí que tá meado É que beleza Time bom do caramba, velho Bora, bora, bora Eita preola Eita preola Recupera os tiros aí, tropa Se divide bem aqui A mão já tá feia Se divide bem aqui Se divide bem Bora, bora, bora Mais três aqui Aqui, ó Parados, parados Parados e um Só atirando Ó, 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 ó Beleza, beleza, beleza Só tem mais duas max Que time bom, menino Aí, ó O Bahia, o Bahia Fica parado, Rani Fica parado, Rani Beleza, parado, parado Todo mundo parado Aqui tem que ser parado Parado, parado, parado E não dá jeito Porque errada Que uma mãozada Vamos, JP, JP, JP Que uma mãozada Beleza Duas max passaram de novo Vamos ver se o meu time Agora irá passar Mais de duas, velho Bora, 15, bora Vamos lá, rapaziada Nossa hora de brilhar Agora de max E o Lele falou Que vai trazer a liderança Bora, Lele Bora, Lele Quando você quiser Já tá valendo, tropa Já tá valendo, beleza Mas tem crise ali, Lele O Lele trouxe a liderança Pra nós, tropa Que beleza, Lele E a minha Maria É o melhor do mundo Anda reto e dá bom Anda reto e dá bom As que eu tô não tá batendo Bora, bora, Lele Traz outra Deixa que eu trago a hora, Lele Deixa eu trago Bora, bora, bora Ó, eu trago, eu trago Dá, dá, não Dá pra trazer Vai, vai, vai Alguém, alguém leva um pouquinho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ajuda Ajuda, ajuda o Lele, tropa Calma, calma, calma Beleza, beleza Calma, calma Já tá valendo Que beleza, Tim Ué, caramba, velho Bora, bora, bora Bora, bora É mesmo, não é possível, velho Calma, calma, calma Bora, bora, bora Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ai, ai, vai, vai Alguém na frente aí, velho Ajuda Ajuda Oxe, então até o Tanner Calma, Nice Calma, Nice Quer ganhar? Quer ganhar? Você fala Quer ganhar? Você fala Não, não Não, não Ah, meu mario Passou a equipe inteira, velho Tá aqui, meu Então foi isso, velho Eu vou ser menos Você por aí não, né Bom, rapaziada Hora da Belly As Max já estão posicionadas No 3 Boa sorte aí, Maxinha Toma Toma, 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 Toma Beleza, Nice Nice, Nice Tá aí tomando tudo Nice Beleza, beleza Toma, toma Ave Maria Quer outra? Quer outra? Beleza, o Nice Já foi de beijo Parabéns, Nice Parabéns E pra lá você bota por outra Pra ninguém ver Toma, toma Beleza Beleza Ai, caramba Bora, bora Toma, Chances Quer outra? Quer outra, Chances Quer outra? Bora passar o menos alguém aí Pelo menos um Quer outra, Chances Ah, vi Maria Que time bom, velho Calma lá Yuri tá miado Yuri tá miado Bora, bora, bora Toma Quer outra? Tem remakes Tem remakes Remake, remakes Remake, remakes Safe Então foi isso O Cadu Cadu é o último Não pode deixar o Cadu passar Não, tropa Bora, bora Agora fumar ele Beleza Dele matar alguém ali Beleza O Cadu é o último Menino O Cadu O Cadu salvou o time O Cadu Conseguiu tá passando O time deles Passou uma max aí E agora a gente vai de max Vamos lá, rapaziada Nossa hora de max agora No 3 vai tá valendo 1, 2, 3 E tá valendo aí Bora, 15, bora Vamos lá, Lele O Lele já abriu aí O caminho pra nós Agora eu vou usar a minha aqui Vamos lá, vamos lá Ave Maria Lele Calma, Lele Calma, Lele Eita Sai, Yuri Sai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Beleza, beleza Bora lá, tropa Bora lá, segunda camada Hora da segunda camada Nossa, nossa Nossa, nossa Vamos lá, vamos lá Vamos lá tentar Movimentar dos tiros aqui, tropa Bora, quins, bora Bora, quins, bora Tô na move, hein Tô na move, tropa Ai, ia usar um gate aqui Calma lá, calma lá, calma lá Volta, volta, volta Ai, alguém anda pra frente aí, véi Sai, sai, sai De perto de mim Ajuda Ajuda Sai, Miquê Sai, Miquê Sai, Miquê Ah, não, véi Tá rindo, né, Bahia Tá rindo, né Vamos lá Algum ex vai conseguir passar aí, véi Não é possível Vamos, vamos Ô, Rani, traz pra nós, véi Traz pra nós, Rani Deixa eu treinar aqui por cima, véi Traz pra nós aí, véi Um anex tá rando Relaxa, relaxa Olha, na moral Você morreu muito rápido, Lele Não existe não, véi Vou morrer, Rani Sai, sai, sai Beleza, Rani Beleza, Rani Beleza, Rani Beleza, boa, boa, boa Vamos lá, o Rani tá forte ali na frente, hein Vão, Miquê Vão, Miquê É isso, vamos, Rani Rani de velô Toma na move Na move O homem é muito bom O homem tem muita calma Beleza Empatamos Empatamos Vamos lá, Miquê Você é a chance da gente ganhar, Miquê Acabou já, Miquê Ah Eu tava telando por cima, véi Tem um delezinho Beleza, rapaziada Última aí Com a Bery A gente acabou empatando, véi Eu movimentei um pouco ali Mas acabou bichando pro meu lado Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo E eu esqueci, mano Tem mais dois Brawlers aí Com esse gear de recarga Que é a Amber e a Lola Beleza Mas é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo E falou Tchau 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 Tchau